Nos últimos anos, poucas vezes vi um garoto com tanto hype quanto Sean O'Malley. Afinal, aos 25, com apenas 4 lutas no UFC, ele já tem milhões de seguidores, podcast com boa audiência e marca de roupas que esgota todo o estoque minutos após o lançamento. Ainda é enorme pra categoria ambidestro, nocauteador, confiante, enfim, aquele pacote completo. Ele ser o lado A da luta co-principal de um pay-per-view grande, com o cinturão dos pesados em jogo. Ocupando apenas a 14ª posição no ranking contra adversário desranqueado mostra exatamente o quanto o Dana White aposta nele. A confiança do público também transpareceu nas odds. Ele era favorito na proporção de 3 pra 1 contra um cara com o dobro da experiência profissional e quase 4 vezes mais lutas no UFC. Acontece que o equatoriano Marlon Vera prevaleceu e a invencibilidade de O'Malley foi embora no UFC 252. Imediatamente começaram as comparações com Edmund Shabazzin, outro jovem prodígio que levou um baita choque de realidade contra o veterano Derek Bronson recentemente. Aí como num estalar de dedos, o hype morreu e a rapaziada chegou à conclusão que o garoto nunca foi tudo isso. Mas vamos com calma porque esse caso aqui é um pouco diferente, porque na real nem teve muita luta. Digo isso porque eles se enfrentaram em pé de igualdade por cerca de 2 minutos e meio e nesse período O'Malley levava melhor. Aí o que aparentou ser um pisão em falso, uma torção de tornozelo mudou tudo, o garoto simplesmente perdeu o pé direito. Sem conseguir se movimentar, O'Malley virou espectador, num passo atrás deu outra falseada, caiu e foi nocauteado no ground and pound. A minha primeira impressão apontava para uma lesão frique, né? Que acontecem, né? Pisa errado, prende o pé na grade, fratura o dedinho, esse tipo de coisa. Na transmissão do combate, Flávio Canto, que foi judoca olímpico, chamou atenção para o fato dos 2 tornozelos do O'Malley estarem com proteção. Ou seja, há a possibilidade dele já ter entrado lesionado e aí acabou pagando preço por ter forçado uma barra. Aí hoje vi um vídeo no canal The Whistle apontando que um chute no joelho aplicado pelo Vera, bem na área do nervo peroneal, foi o início do fim. E de fato, exatamente a partir daquele momento, O'Malley começou a pisar em falso. E o efeito é o seguinte, um golpe exatamente naquele lugar pode causar uma espécie de perda de sensibilidade, como se o seu pé tivesse ficado bobo, dormente. Aconteceu a exata mesma coisa na segunda luta entre o Demetrio Johnson e o Henry Cerrudo. O CCC pisou em falso ali algumas vezes, mas se recuperou rápido. Até agora não há qualquer novidade sobre essa lesão do O'Malley, o que é estranho, porque geralmente quando há alguma quebra, torção ou rompimento, a notícia viaja rápido. De todo modo, há uma lição a ser aprendida aqui. Se ele entrou lesionado e facilitou a vida do adversário, creio que nunca mais fará isso. Se foi um acidente de trabalho, não tem muito o que fazer. Bola pra frente, quem sabe mais na frente eles se reencontram. Agora, se essa última hipótese estiver correta, 100% dos méritos para o Vera, assim como o Jared Cannonier quando bombardeou o joelho do Anderson Silva no Rio de Janeiro. Há no momento também a preocupação com o histórico de lesões e uma suposta fragilidade física do O'Malley, ainda mais nessa categoria. O cara tem mais de 1,80m e bate 61kg. Será que ele vai ser praguejado por lesões, um novo Dominicruz? Pós-luta, o próprio Vera brincou, dizendo que a sua canela, a sua perna é bem mais forte. Mas de todo modo, não acho que os casos do O'Malley e do Xabazen são iguais. De semelhante, apenas o fato de que ambos são muito jovens e a margem pra progressão é grande. Mas o Armeno foi dominado, conquistado por um adversário que hoje é claramente superior. No caso do O'Malley, foi mais uma oportunidade, algo de momento. O Vera, quando soltou aquele chute, não esperava ter exatamente aquele efeito. Mais ou menos como o Chris Weidman quando defendeu o chute baixo do Anderson Silva com o joelho. Tipo, se soltar mais 50, 100, 200 desses, talvez nunca mais tenha a mesma reação. Então, por isso, ainda não estou pronto pra dizer que o hype de Sugar acabou. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a primeira derrota de Sean O'Malley no MMA? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre a derrota de Junior Cigano e o nocaute de Steve Miotic sobre Daniel Cormier. Eles conferem essas duas resenhas clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau.